Olá, bom dia, tecnologia! E aí, você provavelmente já ouviu falar da IA, inteligência artificial. Sabe o que é isso? Pois é, é o que nós vamos discutir hoje, rapidamente neste vídeo. Olha só, alguma vez você já escolheu um produto na internet e a partir dessa escolha desse produto, ou pelo menos dessa pesquisa, você passou cotidianamente a receber ofertas do mesmo produto em várias e vários sites, em várias e várias modalidades. Pois é, sabe o que é isso? Você foi vítima da pesquisa de uma IA, de uma inteligência artificial que parece que não está nos vigiando, mas que sim, está nos vigiando e muito. É a IA que faz com que a gente escolha várias e várias coisas do nosso dia e a gente pensa que está escolhendo sozinho, quando na verdade está sendo direcionado para escolher esta ou aquela ação, porque a inteligência artificial estuda o nosso perfil e, a partir desses estudos do nosso perfil, ele vai nos oferecendo aquilo que nós, conforme a inteligência artificial, pensa que a gente gostaria de comprar ou de adquirir. Quando o Netflix, o YouTube, o Spotify recomenda filmes de ação ou um filme de suspense para a gente, ou até mesmo um filme de culinária, ele está se baseando em um determinado estilo de vida que nós pautamos através dos nossos acessos modelos na rede e demos a ideia para a inteligência artificial de que a gente gosta daquele tipo de coisa e que, portanto, se a gente gosta, deve nos ser ofertados mais coisas daquilo que a gente pesquisou em algum momento. A partir desses modelos, são feitas as recomendações na nossa página inicial. Outro exemplo é as compras online. Quando a gente adquire determinado produto, uma ferramenta analisa o nosso comportamento na compra daquele produto e, a partir disso, ela identifica certas características de uso que nós gastamos ou melhor que nós gostamos e faz com que a gente seja intuído a ter mais visibilidade na nossa página, na nossa rede daquele produto que a gente escolheu. Isso também pode ser feito por meio das palavras-chave, tá? Palavras-chave que nós digitamos, por exemplo, na nossa pesquisa. Então, vai lá, quero comprar uma geladeira. Eu coloco geladeira branca, tamanho tantos litros, padrão A de economia e, a partir disso, vai ser ofertado em inúmeras geladeiras para a nossa pesquisa. Um dos desafios é, através da inteligência artificial, encontrar os padrões e as semelhanças entre diferentes classes de informações para aumentar a eficiência das nossas atividades de exploração e também a produção desses artigos, tá? Ou seja, demanda e procura. Quanto mais pesquisa na rede tiver de determinado objeto, mais serão utilizadas ferramentas de aperfeiçoamento na produção desses produtos. Isso chama-se também tecnologia avançada, né? onde eles criam painéis de pesquisas e painéis de características de vários grupos que são ofertados para várias e vários tipos de pessoas e de gostos, tá? Coletar e analisar grandes volumes de dados variados processos em altíssima velocidade também é uma inovação da inteligência artificial. É por conta desse sistema que a gente consegue, por exemplo, colocar uma palavra em um buscador, como o Google, e obter em menos de um segundo os resultados mais relevantes a partir da nossa palavra-chave. Processamentos cada vez mais rápidos e algoritmos mais eficientes ajudam a reduzir os riscos e antecipar as decisões e elevam também o retorno econômico dos processos econômicos. É aí que entram os nossos supercomputadores, entre eles o Dragão, que aumentará a capacidade computacional da companhia da Petrobras, por exemplo, para garantir as nossas capacidades de processar e fazer cálculos de algoritmos geofísicos com muito mais eficiência. Outra coisa importantíssima usada pela inteligência artificial é o marketing. Por meio do marketing é que eles conseguem jogar todos os dados e também as pesquisas feitas por meio dos grupos que irão adquirir determinados produtos, comprar determinados pacotes de viagem, adquirir novos e novos sistemas, inclusive sistemas voltados para a própria rede e por meio do marketing que faz com que as nossas escolhas sejam cada vez mais direcionadas com uma pauta mínima de erros. E isso, logicamente, aumenta a potência das empresas tecnológicas e aumenta a sua lucratividade e, consequentemente, os seus ganhos e ofertas de trabalho. E para isso, logicamente, tem que haver pessoas altamente capacitadas para trabalhar nesses postos que daqui por diante serão cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Este foi o nosso Bom Dia Tecnologia. Espero que vocês tenham gostado e atiçado aí a sua curiosidade. Será que nós temos condições de trabalhar com as IAs futuras? Como será que vai estar esse mundo, hein? Maravilhosamente tecnológico. Até a próxima. Curta, compartilha, se inscreve neste canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.